Aô! Agradeço os pneus sujos. Aham. Agradeço os pneus sujos. Agradeço os pneus sujos. De cima do Fraque. Juliano Gava. Agradeço os pneus sujos. 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 Agradeço os pneus sujos sujos. Músicos sujos sujos. Viu a disciplina? Desse... ...a misschien cheia dele? ...músculas... ...músculas. Aí é doido em! Aí é sem juízo em! E vista bonita O Itabira lá embaixo No fundo, no centro No centro da imagem O Alex e o Bai lá embaixo Bai, Bai tá lá embaixo? Lagões Porra BR-101 E a praia Golfinho pulando